Boa noite, salve aí rapaziada que gosta de uma figura de ação e algumas figuras diferenciadas aí da famosa linha Marvel Legends, DC Universo, McFarlane Toys e entre outras. Eu trago pra vocês hoje aí essa figura que eu comprei no centro, eu encontrei ela aí numa dessas minhas caminhadas, né? E gostei dela, peguei, adquiri essa figura aí pra fazer diorama, compor cenários das outras figuras que eu tenho. Então é esta figura aqui, eu não tinha noção de qual linha, de qual marca que é essa figura, certo? Até hoje eu tô ainda um pouco meio em dúvida aí, eu procurei pela internet e cheguei a ver algumas imagens só que tem poucos vídeos dele, desse lobo de duas cabeças aqui e em algumas imagens que eu vi aí deu a entender que ele é da marca Chapmei, Chapmei, não sei como se pronuncia porém é essa empresa que lançou esse lobo de duas cabeças aqui, a Chapmei. Beleza, esse lobo aqui ele tem aproximadamente de largura da cauda a ponta do focinho 20 centímetros, se for aqui ó, da coxa a ponta do focinho 18 centímetros de altura aqui ó tem uma movimentação aqui no pescoço, certo? então ele com o pescoço levantado 13 centímetros do chão ao dorso 9 centímetros então ela tem 20 de de largura né por 9 e 12 de altura é uma boa figura, essa figurinha aqui eu gostei demais, ela tem tem alguns detalhes né aqui ó, o rosto do lobo esse um dos lobos tem a tem os olhos verdes totalmente certo? ele tem uma simulação aqui de que é uma uma articulação porém tá muito duro já tentei e não consegui e não consegui mexer então eu procurei não mexer porque ele é misto com um plástico seco então aqui é borracha aqui no focinho do lobo é borracha agora descendo aqui no dorso dele é plástico e é um plástico seco então aqui ó, as patas é borracha e aqui é um plástico seco corre o risco de você tentar forçar ele e quebrar romper o tórax dele ali do 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 lobo, certo? é esse segundo lobo ele tem os olhos amarelos certo? muito bem feito a a escultura da cabeça né redscope que o pessoal fala e esses lobos na mitologia aí se tiver alguém aí conhecer aí avisa pra mim aí qual o nome correto e a mitologia da onde que pertence esses dois lobos eu peguei eles mais pra compor um cenário com uns personagens que eu tô fazendo aí uns anões certo? eu gosto muito dos anões do Senhor dos Anéis então eu tô fazendo esses anões aqui né é utilizei a cabeça do esse esse elmo aqui é Mythic Legends é uma cópia de resina que eu tirei e esse outro anão é a cabeça do Odin certo? eu ainda nem fixei direito porque eu usei ela pra é de momento né porque eu encomendei aí com o meu camarada aí o Vanderlei Toys certo? e ele vai tirar cópias de algumas cabeças de anões aí originais da Mythic Legends então como eu tinha esse esse Odin aqui sobrando pode ver que esse chifre nem é original do elmo do Odin eu deixo aqui no meu anão pra não ficar o anão sem cabeça certo? então aqui o lobo serviu muito bem pra compor como eu disse realmente pra compor o cenário né cenário de bonecos de aventura de fantasia anões cavaleiros negros ogros que eu tô eu gosto de colecionar certo? eu gostava muito de colecionar bonecos Marvel Legends porém tem uma uma imensidade assim uma pra quem gosta né meu ficou muito sucateado Marvel Legends porque você pega o Homem-Aranha tem 50 bonecos do Homem-Aranha não sei quantos bonecos do Capitão América e vai se repetindo se repetindo se repetindo e aí assim essas figuras particularmente as que eu faço certo? acaba sendo figuras únicas né e aí na sua coleção você vai ter uma figura diferenciada eu eu gosto muito de customizar esses anões já fiz vários anões certo? é pra você ver aqui ó esse aqui é um escudo do Capitão América eu utilizei ombreira de uns bonecos aí do War for Graphics acho que é isso que se fala então é legal você ter uma eu tenho alguns Legends sim eu tenho eu gosto bastante dos Legends só que não vou ficar comprando tudo que sai de Legends porque senão você não consegue certo meu eu gosto de ter as figuras minhas que são trabalhadas da forma que eu acho que deve ser entendeu? e vai ficando aí ó do jeito que eu gosto então pensando nisso né pensando nesses bonecos que eu tenho aí de de coleção de fantasia de capa escudo quando eu vi este lobo aqui da marca Sharpey eu fiquei putz eu falei nossa vai cair como uma luva né e aí eu tenho também alguns Marvel Marvel Universe que esse daqui é a escala até 12 12 centímetros né é 3.75 então este sim ficou perfeito o Hércules caiu perfeitamente aqui ó nessa montaria ele ficou perfeito ficou tipo como se fosse o He-Man ali tipo montado no Gato Guerreiro então esse boneco ficou muito legal na minha coleção gostei demais certo é aleatório que eu vou pegando algumas figuras porém essa eu quem tem e sabe o nome da linha sabe se tem mais desses se puder me recomendar aí deixa o link se alguém tiver algum lugar que vende porque eu gostei demais se eu puder até compro outro certo é uma ótima figura eu vou tirar aqui esse essa essa sela dele né se para desfazer ele de montaria para vocês verem como que esse boneco ele é muito legal a sela dele é praticamente igual do Gato Guerreiro do He-Man não tem muita não tem muito segredo para você tirar só alguns pinos aqui está certo a sela é um não é borracha é um plástico um pouco maleável mas se você forçar muito você quebra certo quando eu vi também eu já vou até falar eu gosto de colocar essas ombreiras nos meus bonecos e falei putz vai dar uma ombreira legal então quem customiza que vê algumas coisas diferentes assim já fica admirado quando vê mas eu estou segurando a onda não vou mexer e aqui o lobo tem aquela sela e ele realmente é uma figura muito legal muito imponente gostei demais ter adquirido ele como eu disse essa parte é borracha certo e essa é um plástico seco a pata também é borracha tem uns detalhes aqui que seria como uns paradrapos é uma faixa ele tem uma faixa em cada uma das patas dele ele tem simulando uma faixa tanto é que nessa pata aqui dá pra ver que tá pintado de verde só que tá uma pinturinha meio chifrinho meio vagabundo eu tô vendo aqui quando eu tiver um tempinho eu vou dar um dar um retoque nessa tintura aqui não sei se eu vou manter o verde talvez eu mantenha o verde porque ele tem essa essa coloração verde aqui ó na na parte aqui do pescoço dele então eu vou eu vou dar realmente eu vou mexer com certeza eu vou mexer e vou dar um talento nesse lobo aí mas por enquanto é isso aí rapaziada é o lobo de duas cabeças da marca Sharpei né se eu tiver enganado aí alguém souber me corrige porém é essa figura que eu vim apresentar pra vocês até mais valeu é isso aí Obrigado.